1ª Reis, capítulo 4 De todos os povos, vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Versículo 34 O filho de Davi, que aos olhos humanos seria o menos promissor, foi revelado por Deus como o mais sábio monarca de Israel. Salomão construiu um grande império, estabeleceu uma nação próspera e tornou-se o homem mais afamado da terra. Mantinha um governo bem estabelecido e organizado, mediante a administração dividida em 12 territórios subordinados a ele. Dentre os seus oficiais principais, o ministro era amigo do rei, e dois de seus 12 intendentes eram seus genros. O receio de Salomão diante da responsabilidade de liderar os filhos de Israel não era sem razão, visto que estes eram numerosos como a areia que está ao pé do mar. E para tão grande e sublime tarefa, o Senhor o capacitou na medida equivalente, pois lhe deu também sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Em matéria de aconselhamento, composição musical e conhecimento das espécies, certamente poderia ter sido o campeão de troféus do mundo antigo. Em meio a tanta prosperidade, Judá e Israel comiam, bebiam e se alegravam e habitavam confiados, mas logo eles perceberiam que esta falsa tranquilidade lhes custaria um alto preço. Salomão submeteu o povo a pesados tributos e ao trabalho forçado na construção do templo e de seus palácios, consequências que o Senhor já havia predito por intermédio do profeta Samuel, quando o povo lhe exigiu um rei. Vós lhes sereis por servos. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 17 É de fundamental importância que a Igreja de Deus seja organizada. O Senhor dividiu Israel em doze tribos. Salomão organizou o seu reino em doze repartições. Jesus convocou doze discípulos para auxiliá-lo em seu ministério. O povo de Deus precisa hoje de ministros que sejam amigos do Rei do Universo e líderes que amem a Igreja do Senhor como a sua própria família, que não sejam conhecidos apenas por sua fama, mas por obras que testemunham do propósito altruísta de seu chamado e de sua consagração a Deus. Ao vislumbrar a cidade santa, João a descreveu como a cidade dos doze fundamentos, das doze portas e da árvore da vida que produz doze frutos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2 Nem todos fomos chamados para assumir a posição de liderança na obra de Deus, mas todos fomos chamados primeiramente como discípulos de Jesus Cristo. Não é um nome de destaque nesta terra que vai nos garantir a entrada na cidade santa, mas um nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27 Perseveremos, portanto, como discípulos de Cristo, vigiando e orando, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, versículo 8 O Feliz Sábado, Súditos do Rei dos Reis Rosa Nagacia Barros